Oi, oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Olha o que eu tenho para o canal hoje, gente! Encontrei aqui um achadinho de blazer, tá? No crepe Alfa e Atari, aquele blazer curto, tendência no mercado e com as cores que estão super em alta. Hoje eu vim trazer para vocês uma loja especialista em moda feminina com peças a partir de R$15, tá? Parceira nossa super confiável e fica aqui no Shopping Centro-Oeste 1, o Corredor F. É fácil demais de encontrar. Agora vamos lá conhecer a loja comigo. Cheguei aqui na loja, meus amores. Estou com a nossa parceira que vai me ajudar hoje, né? Sim, olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mayara, sou atendente online da Mano Modas, mas hoje eu estou aqui na nossa loja física para mostrar um pouquinho das peças que a gente trabalha, inclusive tem novidade, então já fica até o final desse vídeo. Agora vamos lá para o primeiro modelo, gente. Isso aqui de alcinha já está quanto, essa? R$15,00, gente. Você consegue adquirir essa peça maravilhosa, que é o nosso modelinho de regata todo no suede. E essa aqui vende bastante, né, Mayara? Vende bastante. Gente, o preço é muito baixo. E por que é R$15,00? Aqui eles são fabricantes do corte, tecido, costura, fazem tudo, né? Aqui realmente é a fonte, então. O cliente pode escolher a cor aqui? Pode escolher a cor, tá, gente? Inclusive, eles podem também montar look para que a gente trabalhe também com outras peças. Ah, legal, montar o conjuntinho, né? Sim, pode. E lembrando que esse modelo, gente, a gente trabalha PMG, então assim, tem tamanho também. E o G é R$15,00, tá bem, Mayara? Sim, do P é o G é R$15,00, o mesmo valor. Ai, gente, baratinho demais. E agora aqui, ó, para mostrar que eles trabalham com as cores tendência do momento, nós temos essa cor que está super em alta, né? Super em alta. E fora que esse tecido aqui, ele é macio, muito gostoso de vestir. Quem comprar, é certeza que vende rapidinho, né? Sim. Porque uma blusa de R$15,00 dá para revender de R$35,00, de R$49,90, né? Então dá para ganhar muito dinheiro. Dá para ganhar um ótimo valor, gente. Agora, Mayara, pode falar desse outro modelinho aqui? Já mudou o preço esse, né? Sim, esse modelinho aqui, gente, a gente trabalha com ele tamanho único, tá? Ele tem esse detalhe na manga aqui, como vocês podem estar vendo. Também temos opções de cores, tá? Porém, ele vai ser um tamanho único que vai vestir até o R$42,00. Ah, mas o legal é que o tamanho único, não é aquele tamanho pequenininho, não, né? Realmente vai vestir. Olha só, tem muito tecido aqui, tá? E é uma peça bem comportada, já tem de público, modo evangélica, né? Que gosta de uma manguinha também. Sim. E lembrando que aqui você pode montar conjuntinho, porque tem bermudinhas, tem calças, tem variedade, né? Tem uma variedade. O preço dessa, Mayara? Apenas R$18,00 você consegue adquirir esse modelo. R$18,00 esse modelo. Agora aqui é vestido, né? Também. Sim, e esse aqui é o nosso modelinho de vestido no suede, tá? Ah, esse é lindo demais. Opções de cores também temos, tá? Lembrando que ele também vai ser um tamanho único e vai vestir também até o R$42,00. Até o R$42,00. E o legal é o tamanho dele, ele não fica curtinho, super combina com o tênis, né? Ele é muito bonito, tá, pessoal? E bem acinturado também. Dá pra ver que aqui, ó, tem uma modelagem, né? Tem uma modelagem e dá pra agregar também alguns acessórios. Se quiser colocar um cinto, um colar... Ah, fica perfeito. Qual o preço desse? Por apenas R$28,00. R$28,00. Gente, vocês estão vendo aqui atrás a novidade que nós temos? É esse blaze, ele tá muito lindo. Sim. E aqui o look completo da loja. A blusinha de 15, inclusive, né? E aqui a calça também, que é novidade pra vocês. Agora essa calça ficou perfeita, né? Tá incrível e tá saindo super bem. Tem essa ótima modelagem, ela é uma cintura alta, vete super bem. E assim, tá um preço maravilhoso também. Qual que é o preço da calça? Por apenas R$45,00. Gente, R$45,00 e tem tamanho também, né? Tem os tamanhos. Trabalhamos com ela do PP, P e M, tá? E agora, o preço aqui do blazer? Esse blazer que chegou hoje pra gente ir numa novidade. Ai, ficou lindo ele, né? Tá, temos opção de cores. Lembrando que eu tenho ele PMG por apenas também R$45,00. Você consegue adquirir essa peça maravilhosa. Então você pode sair daqui, ó, com o look completo. Mayara, eu quero montar do jeito que tá aqui. A Mayara monta pra você e envia também, né? Também. Gente, olha o tamanho da loja, é muito grande. Você já conhece também o estoque. Aqui em cima, a quantidade de cores. Pode mostrar lá em cima? Olha o tanto. Tem mais de 10, né, Mayara? Sim. Mais de 10 cores, eu acho, né? Mais de 10 cores. Muitas opções. Tem muitas opções mesmo. Pode escolher, né? Pode escolher as cores que ele quer, o tamanho, o modelo. Agora eu vou pegar também aqui o blazer. Olha só esse aqui pra mostrar de pertinho, gente. Olha a costura, acabamento. Ele ficou estilo boutique, né? Sim. Ficou muito chique. Dá pra revender aí até de R$90,00 a R$100,00 um blazer desse, né? Consegue levar um ótimo valor em cima dessa peça. E qual que é esse tecido? Ela também no crepe de alfaiataria, né? Olha a costura, a costura reforçada também que vocês fizeram, né? Botãozinho, gente. Tudo perfeito demais. E lembrando que você pode escolher também a cor do blazer. Agora vamos falar do pedido mínimo. Como que funciona? Então, gente, nosso pedido mínimo funciona a partir de 10 peças. Consegue comprar no valor de atacado. Lembrando que trabalhamos com várias formas de envio, tá? O cliente quer que a gente vim pro Correios, guia, transportador. A gente faz esse tipo de envio também, Carinha. A entrega também é rapidinho, né? Sim. Como fica aqui na região da 44, gente? Fez o pagamento, você já organiza tudo pra enviar, né? Já organiza tudo pra entregar o cliente. Agora vamos continuar aqui já outro modelo. Agora esse vende bastante, né? Esse sai bastante. Ele é o nosso modelinho de bússia de amaração. A que você consegue regular. Tem gente que gosta mais apertadinho, mais soltinho. Então vai depender da pessoa. Então a gente tem esse modelinho. Temos também o transpassado, que é esse modelinho aí. Esse outro aqui, né? Isso. Ah, gente, que lindo esse. Lembrando que esse aqui é um tamanho único também, tá? E a leção de quanto? Esse aqui está por apenas R$18,00 no atacado. R$18,00 no atacado. Lembrando que nós não vendemos varejo, tá, gente? O canal é de atacado. E aqui mais uma opção. Pode colocar aí, Maiara? Coloco. Gente, e o verde tá super em alta. Tá vendendo bastante. Tira a print e envia no WhatsApp, que a Maiara tá ansiosa pra vender todo mundo, né? Sim. Agora esse aqui. Esse aqui, ó, é o nosso modelinho de crop de mando princípio. E ele é novidade, né? Novidade, tá? Lindo. Lembrando que esse aqui eu já botei MG e o valor dele é R$20,00. Você consegue adquirir essa peça. E o G também, né? E o G também, né? É a parte da regulagem, gente. Que dá pra colocar mais fechadinho. Mais fechadinho. Então vai depender do gosto realmente do cliente. E lembrando que não tem transparência de jeito nenhum, né, Maiara? Agora eu vou pegar aqui mais opções. Gente, aqui tem muita variedade, tá? Olha só esse modelo aqui. Aquele modelo tradicional que combina com tudo. Inclusive, gente, olha o look da Maiara, né? Ela colocou com uma jardineira e combinou tudo, né? Sim. Gente, esse modelinho aqui é o qual eu estou usando. É a nossa baby look tradicional. A gente trabalha com esse modelo do P.L.GG. Só que o P.L.GG é R$18,00 e o G.G. é R$20,00. Que inclusive o G.G. é esse modelo aqui. Pode pegar. Pra que vocês possam estar vendo. Ele é um tamanho bem maior. Ah, olha o tamanho, né? Veste com a numeração, então, esse. Esse aqui vai vestir até um R$46,00. Ah, gente, não é pequenininho, não, né? Assim que o suede também ele vai dar uma esticadinha. Isso, então vai vestir super bem, tá, pessoal? E o legal é que essas blusas aqui, elas combinam com tudo. Eu, particularmente, já tenho uma de cada aqui da Manu, né? Sim. Uma de cada cor. E pra mostrar que dá pra montar conjuntinho com as blusas, gente, eu tenho aqui bermudas. Olha só, tanto estampada quanto lisa também, né? Sim, aqui a gente trouxe duas opções de bermuda estampada. Ela também é no tecido crepe de alfaiataria, que é o mesmo tecido dessa novidade, que é o blazer. Combina também bastante, né? Sim, combina bastante. Esse modelinho aqui é carro-chefe pra gente. Lembrando que a gente trabalha com ele grade completa, PMG e GG, e por apenas R$25,00. R$25,00, gente, eu acho muito baratinho, porque é bem feitinho demais. Olha esse aqui, Animal Print, que vende de janeiro a janeiro. Todo com o bolsinho dos dois lados, com o zíper também, e tudo de muita qualidade. E sem falar que não tem transparência nenhuma, né? Não, não tem transparência. Tem que ficar marcando, então é super confortável, e por um preço aí super baixo de atacado de fabricante também, né? Agora eu vou mostrar também aqui o nosso liso, com as cores que estão em alta, que é o verde e amarelo. Gente, esse verde tá saindo muito. Nossa, ele tá incrível. Perfeito demais. Tem até o G esse? Sim, também até o G. Até o G? É uma cor lisa que muitas pessoas preferem ao invés de estampar, então a gente traz também essa opção para os clientes. Gente, e aqui, uma bermudinha de R$25,00, você consegue revender essa daqui na sua cidade, no mínimo de R$69,90, né? Dá pra vender demais. Agora eu tenho aqui, ó, outro conjunto, e fora que tem muitas outras roupas, tá? Sim, gente. Mas tudo isso tem no catálogo, né, Mayara? Tem, temos nosso catálogo. Agora pode mostrar essa aí, que é a blusa tradicional, só que é um conjunto agora, né? Sim, é o nosso conjunto aqui de suede, que inclusive está vendendo bastante, essas cores são exclusivos com edição limitada, inclusive aqui pra gente, tá? Ah, legal. E sai rápido, né? Sai super rápido. Então, quem gostar, tira print. Agora, qual que é essa calça? Essa calça aqui é uma suede, né? Ela é um estilo jogger, que ela tem esse detalhe aqui na tela. Ela fica muito linda, né? Fica incrível. Ela veste bem. Ela veste super bem, inclusive. Ela tem os bolsinhos faca aqui na lateral, como vocês podem estar vendo, e aqui a gente trouxe o nosso estilo de blusa baby look tradicional pra estar combinando. Então, ela é vendida como conjunto. Como conjunto mesmo. Não vende separado, né? Sim, não vende separado. Esse aqui é o conjunto e custa quanto, ele? Custa apenas R$60,00 no atacado. R$60,00. Esse aí eu vou estar tendo apenas no M e G. No M e G. O G também, R$60,00. Não muda o preço, né? Não muda o valor. Agora, vamos mostrar ele aqui, gente, no manequim rapidinho. Vou aqui no corredor da loja. Olha só o tanto que ficou lindo com o acessório, né, Mayara? Pode vir? Sim. Ele ficou lindo demais e veste super bem. E dá pra ver que não tem transparência nenhuma, né? Não tem transparência. Inclusive, a gente já agregou aqui, né? Com o acessório pra dar. Isso. Essa é a questão dos nossos clientes, né? Que as pessoas podem estar agregando alguma coisa na peça, como colar, assim, um tênizinho básico também. Então, fica perfeito, né? Sim. Aqui já dá pra sair com o look completo. E lembrando que a Mayara envia pra todo o Brasil a partir de 10 peças, né? A partir de 10 peças. Agora, vamos voltar aqui, que eu quero falar, gente. Olha só essa parte aqui. Pode mostrar o tanto de opção que a loja oferece de estampas. E toda semana chega estampa nova também na loja, né? Ela sempre tá chegando. E lembrando que a nossa estampa, a gente não trabalha com elas repetitivas. Então, sempre tá chegando estampas novas pra gente. Muito bom isso. Com outras opções. Agora, eu vou mostrar aqui também na minha mão a calça que está no manequim. Pode vir agora aproximar e mostrar os detalhes dela. Que não dá pra ver direitinho, mas aqui, ó. Tem as preguinhas. Nossa, faz a diferença essas preguinhas, né? Faz, faz super diferença. E vai super bem. Isso ajuda muito na modelagem da calça. Isso. Então, a calça social, pra trabalho, fica perfeito, né? Olha a qualidade do jeans também aqui na lateral, que facilita. E as preguinhas também na parte de trás, pra dar uma modelada, né? Sim. E ela tem esse detalhezinho aqui no V, ó. Ele fica super. Ah, legal. Fica lindo demais. Olha só o detalhe. Maiara, e a sua forma de pagamento? Como que tá funcionando? Gente, pagamento é nas vendas online. Pix, transferência ou depósito bancário. Já que na loja física, que é onde estamos, aqui sim a gente consegue passar cartão, tá bom? E quem vier aqui presencial, como que funciona o atacado no presencial aqui? No presencial, o atacado a gente já consegue fazer aqui a partir de seis peças. Mas pra envio, só lembrando, dez peças, né? Dez peças, no mínimo dez peças. Isso mesmo, gente. Lembrando que é dez peças, ela já envia no conforto do celular. Pra quem não quer gastar, vindo até Goiânia, vocês podem comprar, gente, que é parceira confiável já de anos, né? Sim, de muito tempo. E o legal é que não tem nenhuma reclamação aqui da loja. E aí, você tem mais alguma coisa pra falar, pessoal? Não, gente, é somente isso. Quero agradecer, inclusive, tá? É só reforçando. A gente trabalha com várias formas de envio. Vamos supor, ah, eu não conheço ônibus, guia-se. Você conhece, né? A gente conhece, a gente indica. Caso também a gente não conheça, a gente faz cotação pelos Correios ou Transportadora pra sempre estar oferecendo o melhor tipo de atendimento pra vocês. E o frete mais barato também já ajuda muito, né? Sim, também, ajuda bastante. Trabalha com fotos profissionais. Vocês podem entrar em contato, pedir o catálogo, as fotos. Já vai enviando pras clientes de vocês e vendendo também, né? Sim. Aqui a gente atende todo mundo e ensina vocês também a ganhar dinheiro revendendo roupas diretamente da fonte. Então, muito obrigada mais uma vez pela parceria. Eu quero agradecer. E nós estamos aqui na loja aguardando todos vocês. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau, tchau.